Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí meus amores, vamos começar mais um belo vlog com a família Jeito Louco de Ser Né meu amor? Né? E hoje o dia é muito especial gente, hoje é dia de pagar conta Dia de pagar conta Brincadeira pessoal, hoje, tava brincando, hoje é... Pagar conta a gente vai pagar, entendeu? Mas o dia vai ser especial por quê? Pessoal, a gente vai na casa da Vanessa Nossa, mas por que vocês vão tanto na casa da Vanessa? Porque a gente ama a família, quando a gente tem amigo, quando vocês tem amigo Ou quando vocês, no final de semana, vocês não vão na casa deles? Só que a gente vai lá porque, assim, dia 10 pessoal, é aniversário do Osmar, né amor? É Aniversário do Osmar, só que eles não vão estar aqui, eles vão estar na... Disney Na Disney, só que a gente não vai estar na Disney, entendeu? Então o que vai acontecer? A gente vai fazer a Vanessa e a gente vão fazer um bolinho surpresa, entendeu? E a gente vai pagar as contas aqui e vai passar no shopping, vai comprar um presentinho pra ele Vocês vão acompanhar o nosso dia e depois a gente tá indo pra casa deles Depois daqui a gente vai pra casa deles e vocês vão acompanhar o nosso dia, vão acompanhar, né meu amor? Fala, eu vou comer por um hoje gente, fala pra eles pessoal Vão acompanhar a gente na fila da lotérica porque aqui é lotado pra caramba, né meu amor? Fala Agora acompanha com a gente, fala Acompanha com a gente o nosso dia, fala É Fica... deixa seu joinha, fala Deixa seu joinha, se inscreva no canal É Deixa seu joinha e se inscreva no canal É Agora Bora Bora pro vídeo Deixa seu joinha e se inscreva no canal Vamos lá pessoal, vamos lá pagar a conta As contas, né? Porque tem um monte Tem conta de... De... Até a internet Tem conta da internet, tem conta da água, tem conta da luz Tem o seguro da casa Entendeu? A gente tá aqui no... 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 A gente tá na onde, irmão? No shopping V, Catarina E vamos lá com a gente lá na lotérica E aí, ó, pega a lotérica Mostosa do papai Fala aí que meu filho vai pagar a conta Fala aí que vai pagar? Você que vai pagar, irmão? Você que vai pagar a conta? Hã? Você que vai pagar a conta? Fala aí? Amizade sua? Fala pessoal aqui Essa lotérica aqui Um monte de gente vem aqui, né, irmão? Tem Porque é só o meu filho Não Com certeza tem bastante... Bastante gente na fila Olha a fila Olha a fila Olha a fila Sempre tem essa fila aqui, pessoal Sempre quando a gente vai pagar a conta Alguma conta Sempre tem essa fila Então a gente já tá acostumado já Né, irmão? Você tá acostumado já? Fala, eu já tô acostumado Hum Eu já tô acostumado A ficar babando É Eu já tô acostumado A ficar babando É Eu tô acostumado já Hum Olha, gente As fontes Mostra aí, irmão Isso Ó Isso aqui é a luz? O que é? A luz, gente Olha a luz A luz Até que não veio tanto assim, não Ah, mas Acabar Pra mim tá caro Acho que agora a gente tem que pagar R$30,00 de luz É É Antigamente era assim Ó R$94,00 R$94,27 R$94,00 R$94,00 A gente paga R$20,00 Baratinho Mais R$10,00 De uma taxa lá que tem Nossa, aqui é a água A gente não gasta tudo isso, entendeu? Só que a gente paga esgoto Paga um monte de... Paga taxa de lixo Paga taxa de lixo também Dá R$128,41 Esse mês a internet A gente vai ter que pagar uma taxa de instalação Que dá R$180,00 Só que aí o mês que vem a gente paga R$100,00 Aí todo mês a gente vai pagar R$100,00 R$179,90 Sobra R$10,00 Eu só sei, gente, que tudo isso deu R$422,00 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 Só de conta pra pagar Meu Deus do céu Então vamos lá, né? Caralhinha Você para de costura Você para de costura Você para de fazer isso Eu vou te dar um nudo Eu vou te dar um nudo Eu vou te dar um nudo Então, gente, acabamos de pagar as contas, vocês nem sabem, a gente ficou uma hora naquela fila gigante. A gente não foi na fila de preferencial pra criança no colo, tá, gente? A gente não foi. E eu fiquei puta, nem deu ver uma mulher, uma criança de 3 anos de idade na fila de preferencial e ainda a criança tava no carrinho. Eu acho que a criança tinha mais idade. É, tinha cara de ter mais idade até. E ela era de colo, gente? A gente não foi. Nossa, a gente escova orgulho, gente. Meu Deus. Não, mas a gente não julga, entendeu? Cada um é cada um, então a gente não fala nada. Agora vamos... Olha, busca do presente pra Osmar. Pessoal, aqui é legal, aqui tem mercado, é um mini shopping, entendeu? Ó, é um mini shopping. Agora vamos atrás de um presente, uma lembrancinha, né? Um presente pro Osmar. Tchau. 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 o alarejo eu acho que a cinza está mais mais bonita achei pequena, levanta, vamos ver não, não está pequena é gente, a gente não sabe o gosto dele ainda essa é a cara dele será? eu ainda achei a outra mais bonita aquela lá olha o nosso regato não está molhado obrigada você viu o regato aqui? barato, gente, 19 minutos gente, eu pensei que o cara ia mandar eu parar de filmar eu achei que ela ia falar assim eu não vou parar de filmar o que você acha? vamos levar essa aqui mesmo você acha que é bonito? essa aqui também é bem bonito só que essa aqui agora vai ver né ela falou que ele gosta muito de... amarelo não, mas é bonito eu não achei nenhuma bonita amarelo mas essa aí é feia mas é a marca bem bonito também onde que tem dessas? essa aqui vamos levar essa aqui, isso aqui está da hora olha aí meu e aí gente, será que vocês acharam a nossa escolha? ora essa mesmo gente, vamos levar essa para o Osmar Osmar espero que você goste, tá? que você use lá na Disney essa caminheta na Disney, viu? bora pessoal, a gente está indo agora lá para a casa do Osmar, da Vanessa, tá? do Miguelzinho mas antes eu comprei o presente do Osmar só que eu não aguentei, pessoal tinha uma regata lá coisa mais linda, olha só acabei de comprar e o que eu vou fazer? parei o carro aqui para colocar, né? já eu sou desses eu sou desses eu não consigo deixar não outro dia é, deixar para usar outro dia não, já vou usar agora olha lá ué, acerta duas horas eu tirei a etiquetinha para você pessoal, barato tem R$19,90 essa regata agora fica aí com a imagem do Reginaldo se trocando você acha bonito? se trocando dentro do carro nossa, quero ver como vai ficar essa regatinha aí sim agora tá gato meu Deus do céu agora vamos embora bora bora gente, a Laurinha acabou de dormir agora vou colocar o cinto nela para a gente pegar a estrada o cinto já deixei até aqui assim, ó para mim só passar por aqui então, gente acompanhei agora a nossa viagem e can't stop and we won't stop can't you see it's we who on the night can't you see it's we who about that life and we can't stop and we won't stop we run these things don't take nothing from nobody yeah, yeah e aí e aí e aí e aí Música Acabamos de chegar, olha o tanto de coisa Mas a gente não está de mudança não, tá? É só vovassar hoje É só vovassar hoje Olha quem veio buscar a gente Olha a calça dele da Adidas Que coisa linda, meu Deus Olha com quem que eu estou aqui A Mareza Miguelzinho Mas vai vir agora uma cascata Pessoal, como que é o nome desse lugar aqui? Nova Trento Aqui só tem pessoas italianas Entendeu? Vai que eu encontro uma italiana Para eu casar Não sei Vixe, Marinho Vai A italiana só casa com as italianas Olha lá Olha lá A italiana lá Ei, vó Dá tchau O pessoal gosta de ela, hein? O meu vídeo, hein? É? Noooos Música 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 Olha isso daqui Olha isso daqui O que a Vanessa aprontou para a gente Olha aqui Olha isso aqui Música 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 Para, filha Não pode colocar Filha Solta Solta Abre a mão Abre a mão Música Eu vou pegar Pronto Pronto Não pode Tá bom Música Música Solta Solta Não pode Menina Obedece aos pais Música Olha Não pode Não pode Não pode Solta Solta Não pode Laurinha Obedece aos pais Música 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 Para, essa safada! Para! 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 Solta, menina! Não pode, Laurinha! Para! Para, menina! Para com isso! Para!